Continuando, pedindo ao Senhor que nos ajude com esta novena a fazer de nosso coração um coração aberto à Palavra que possamos contemplar com José e com Maria a vontade de Deus acolhendo esta Palavra em suas vidas. E em seu silêncio, São José ouviu o anúncio do anjo e prestou atenção nos sinais de Deus. Vivenciando a humildade e simplicidade de São José, possamos encontrar na Palavra acolhimento para os desejos de Deus. E ao exemplo de São José, possamos sempre acreditar nas promesas que o Senhor realiza em nós, ainda que às vezes possamos achar difíceis de entender as situações de nossa vida.